Música Além do céu azul, foi Jesus preparar Um lar pra dar a quem a vitória alcançar Anhelo conseguir a vida no por fim Convendo meu Senhor Jesus Eu sei que eu de mim nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus já me veio salvar Agora quero eu ter fé no coração Até seu rosto ver além Quando eu chegar no céu onde reina a luz Então eu sentarei perto de meu Jesus Olho lá, não bastei Tristeça, sim, nem dor De lá jamais eu voltarei Amém Amém